Música Qual a criança que não adora entrar numa loja assim, com brinquedos pra todo lado? Melhor ainda poder escolher, foi justamente o que fez Daniele. Para não ter erro, a dona de casa trouxe a filha de dois anos para escolher o próprio presente. Tu gostou, hein? Boneca. 50 reais. É o máximo? Só. Mas dá pra comprar um presente bom pra ela? Dá. É, mas a facilidade de deixar os pequenos escolher pode pesar no bolso mais do que estava previsto. Ainda mais em tempo de dinheiro curto. Por isso, especialistas recomendam que os pais façam as compras sem as crianças para evitar gastos extras. E o seu Edson resolveu seguir a dica. Eu vou levar pra minha neta um forno de micro-ondas, né? Um liquidificador e um ferrinho de passar roupa. E por que foi a escolha? É porque ela já tem um fogãozinho, né? E aí combina com tudo o kit pra ela. Vai ficar bacana. E as vésperas do dia das crianças, o movimento no comércio da capital ainda é tímido em muitas lojas de brinquedos. Nesta, no centro de Manaus, o gerente estima um aumento de 20% no movimento de clientes nos últimos dias. E aí como a gente está com o anexo novo, a gente sentiu um crescimento. Ele já é positivo por ter esse início positivo. A gente conseguiu dar evasão em algumas mercadorias já. Alguns produtos já acabaram, né? Principalmente aqueles produtos mais acessíveis que as pessoas estão comprando pra fazer a doação. Ou até mesmo pra presentear sobrinhos, né? Enfim. Fui pesquisar e aí acabei voltando, né? Por quê? Ah, o preço tá ótimo. Os itens mais procurados são os carrinhos de pilhas para meninos e as tradicionais bonecas para as meninas. Os preços cabem em todos os bolsos. Variam de R$ 5,90 a R$ 60,00. E em meio a tantas opções, outro segmento também espera um aumento nas vendas é o de brinquedos educativos. Aqui a variedade também é grande e faz muitos adultos voltarem aos tempos de criança. Os nossos brinquedos, eles são brinquedos lúdicos e brinquedos educativos. Nós temos esses brinquedos que são bem tradicionais, né? Temos amarelinha, temos também pião, né? E temos também fantoches, outros brinquedos assim de encaixe, brinquedos para aprender números, alfabeto. Uma boa opção de presente para quem quer fugir do tradicional, aliando o lúdico ao aprendizado. Tchau. 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 Tchau.